E se a gente passar aqui, a chance fica gigante, né? Só não passa e a TK passar. Tô mal, jogando no Sidiara, vai pegar o primeiro jogador, acabou sendo levado. Martint, ele tá ali com o suporte. Acabou perdendo o controle da sua USP. Dessa vez não foi o Ace no pistol do CT. Taco. Marca não dá base. Ele e o Henrique, hein? O que que leva o default, viu? Tô gostando, tô gostando. Bruno, leva um, tem jogado hoje. Acabou sendo tradeado. Beleza, 2x3. Ontem jogou mal os pistols, né? A gente comentou até mesmo contra times não profissionais. Lembrando que esse jogo vai ser difícil. A equipe da Paria Sonata fez bootcamp na Europa, acho que esse ano já duas vezes, né? Uma não foi completa, mas a outra foi. Então a gente tem que ter muita atenção com esses caras ali. Henrique, leva o John D. Não tem mais tempo pra smocar. E defuso a bomba, o Taco Henrique. E é 1x0 o Paria Sonata. Tá bom, Lando. Sem preocupar ainda. Bem forte, será? Muito provavelmente, né? Fala, galera. Tem muita novidade aí pra vocês. Então é o seguinte. CSGO.net me chamou pra mostrar o novo site, novas skins e muito bônus pra vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição, rapaziada. Chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você. E aqui, rapaziada, pra te ajudar a profitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus. Isso mesmo. 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário. Então, não se esqueça, entra aqui no primeiro link da descrição. E além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto, galera. Fortalece aí e bora pro vídeo. O mal pega o primeiro jogador de graça, recebe uma SBG. O Mc10zinha, vamos ver o pau na loja do B. O site da A. Henrique conseguiu pegar o bem, mas agora é 4x3 a favor da B. O pau vai acabar caindo. O jogador na areia ainda. Ah, o Lato deu muito dano, mas não conseguiu finalizar. Só sobrou o taquinho. 1x3. Caio todo mundo muito rápido, né, cara? É tu, é? Não. Caio pra mim. Não sei onde tá a minha. A minha acabou, mas eu não sei onde eu deixei. Talvez seja a minha. Mas tu lembra de ter tirado teu copo? 2x0 o time da... 3x0 PA. O que é isso? Ah, pô. É que a câmera trolou a gente, cara. Perdemos o bombe 7 da B, e não só a gente, o observador também. Vamos ver. Que doideira, né? Tem horas que o... Funciona, tem horas que não funciona. E só para, né? Só para. Bartim. O Dudu tá preso, moleque. Cuidado com o cara da ligação, é, o Dudu vai ter que ter um jeito de sair aqui. Como eu não sei. E caiu o bombe 7 da A também, velho. O Bartim vai matar o Junji. Detalhe, o Bartim não só vai matar o Junji, como tem que recuperar e guardar a WP, pô. Exato. Ele já recuperou, né? O problema é que o Dudu quase... Não tem chance de guardar a arma, né? Vai ser um... Até 2K em volta do Henrique, provavelmente. Com certeza. Começo muito ruim ainda. 4x0 pro time da paracional de TR na Mirage. É bom. A gente comentou aqui, cara. Se não... Sim. Se não entrar logo, vai tomar esse mapa. É isso. 5x0 PA. A equipe da God City não comprou as outras WP's que eu queria. E vai ser uma execução boa, precisa ficar... Vem muito rápido. Do mal, sobrando a cabecinha, leva dois jogadores. Tem o suporte do Bartim. Bartim, quatro jogadores passando a cabecinha. Vem outra bug. Bartim, spawnou, mas acabou não conectando os tiros. HE, boa. É muito boa. Muito boa. Dois jogadores bem meados aí. Dois tiros em cada. O Bartim perdeu... Primeiras balas do spray ali. Não sei o corrigir, né? Primeiras balas ali são bem importantes. Marcando o Bobisset da A. Polotov. O Bato vai ser levado. Henrique, tá contigo agora, irmão. A gente não pode jogar mal esse tipo de situação, Juquinha. Atrás, de volta o Dudu. Lembrando que o DJ tá miado, né? Já ouviu um. E o Scope também, né? Ah, com certeza. Leva mais um jogador. 4K do do mal. Tá tudo nas mãos do DJ. O DJ vai vir pela... Pelo janelão, onde a gente tem um taco cravadinho, ele vai vir pro pique. E o taco finaliza ele. Boa, boa. Primeiro ponto agora do Sente, cara, apesar do ponto. Taco. Já sabe que tázinho. Se smoca. Vai rotacionar em volta. Perfeito. 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 Tá ótimo. A gente tem muito espaço pra trabalhar. Tá ruim, mas a gente tem espaço. Lato vai acabar vindo pelo mercado. O cara acaba sendo levado. Bem, vai clicar aí pra mim. O smoke. Tô gostando. A gente tá sendo anulado até aqui, hein? 6x1, cara. Por enquanto... 6x1, velho. A gente toma quebra agora. Não tô mandando. É. Toma quebra econômica. Pode ser o 7x1 deles. Começo bem esquisito nosso, viu, cara? A gente não tá sendo defendendo na bala mesmo. Tô tomando bala. Tá um pouco off mesmo. Talvez a paraciona tenha feito uma leitora da nossa miragem. Vem a bang. Dudu de costas. Conseguiu virar a tempo. Leva o John. Tinha a defesa do Lato e do Henrique. Belo trabalho da equipe. O cara da defesa funcionou muito bem. Muito bem. Muito bem defendido, cara. Partinho, cuidado. 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 Costas. Beleza. Finaliza o Pornalone. E agora sobraram dois players. Um deles tá embaixo no meio e o outro tá vindo por cima em direção ao L. A outra situação de vantagem nossa, a gente jogou mal. Apesar de terceiro round, a gente jogou mal. Tem que jogar direitinho agora. Focado. Partinho. Voltado e finaliza o bem. Não perdi a gente também por causa do dinheiro, né? Só sobrou o DJ. O DJ finalizado pelo Partinho. Partinho garante 3K. Ah, dá. Se temei. Paracionar toda postada pra entrar numa caverna com o jogador só. Mas acabei que o Dudu chegou. E chegou também, Henrique. Ele e o Partinho vão morrer no bombiceite da A. Mais uma aqui para o do mal. O do mal está online, Juca. Tá jogando muito bem hoje, cara. Não só essa partida. Merda, eu posso falar merda? É meio merda, né? No bombiceite da A. A gente não podia ter sido eliminado, pô, no round 16 pra ontete, pô. A gente foi eliminado antes e aparecia HLTV, pô. Não, no primeiro da HLTV. No primeiro da HLTV. Que é pior ainda, né? É. É mais triste. É mais triste, né? Senão, muita gente iria saber. Vai ser o último, né? Eu sou o que eu vou falar. Vai parecer maluquíssimo, mano. 3x4. Décimo primeiro round de taco. Vai ser o seu companheiro. O taco cai de costas lá. Não consegue defender. Pega um. Leva dois. Leva o terceiro. Ele levou o terceiro? Bellíssima bala. Só sobrou bem. O Dudu finaliza. Volta pela base TR. O problema é o que eles vão fazer se eles pegarem essa aqui. O Bartinho vai levar um. Leva os dois. Fala do spray do Bartinho. Mantém a gente vivo. Molotov a bomba. Tira a cara. Valorizão Henrique, por favor. Acaba perdendo. O Bartinho vai morrer pro Ben também. E a situação que tava ótima pra gente acaba ficando ruim. A tensão também na posição do Jong. Vai pegar o Lato. O próximo ligação. Só sobrou do Ma1x3. Juca, que horas que a gente errou? Na hora que avançou dois, ninguém marcou liga. A gente não tinha controle nenhum do meio. Tinha dois avançando caverna e ninguém tinha controle do meio. O Lato tá preso na janela, né? Nossa senhora. Olha, não... Aparecerá, velho. Olha o que o Dumao vai fazer. A bomba tá muito aberta, pô. A bomba tá muito aberta, velho. Beleza. Dumao, 1x1. Que situação! Que jogo, Dumao! Que jogador que é o Dudu, moleque. Que isso, cara. Quando ele passou atrás do Alper, já dava pra ver que ele não ia perder no mundo com esse round, né? Um Kelvin grito, põe no outro, né? Não tem jeito. Não tem jeito. 6x6. Bora! 13º round. Dudu fazer um round desse, sem a gente não gritar, acabou, pô. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Muito amor envolvido com o Dudu. Olha isso, pô. Cara, ele confiante é bizarro, mano. É bizarro. E agora bateu o desespero. Bateu o desespero na... Para essa round, Joaquim. É um round que tu não quer perder, né? Tu toma esse round e fala... Pô. Já viram que essa miragem vai ser 3x14 pra gente, tá ligado? Eles vão ficar remoendo esse round de manhã no trem. Teremos lá sentindo como o segundo e o overpass como o terceiro caso seja necessário. A equipe da para-astronautos demonstrou presença no L. Vem rotacionando pela base Martinho. Vai desconfiar e vai finalizar o John. Bizarro, moleque. É bizarro. Aconteceu alguma coisinha ali. Aconteceu alguma coisinha ali. Um detalhezinho naquele round. Lá, tu deu uma vacilada. Lá, tu deu muito bem. A gente já veio muito bem. Muito tranquilo. Muito calmo e confiante. Garante, hein? Esse poste podia ser um pouco mais pra frente pra poder bangar uma tabeladinha ali. Vai ser ruchado o taco com a sua WP. Ele retorna pra sombra. Tem que tomar cuidado. Consegue escopar e levar o Fizz. Já temos o suporte do do mal. Do do mal. Acabou errando no... Tá tenso. Tá tenso. Bateu, bateu, bateu. Percebeu que garantiu aquele clutch agora só, tá ligado? É uma ficha. Precisa. Tem hora que ela tá dormindo uma hora dessa. Quando ela não dorme. 1x4. Tem hora que a nossa bola só parece que parou de pegar, né? É. Muito bizarro. Doideira, pô. O Rafa acabou. Ai. Jones. Passa atirando. Escreveu teu hs, do lado. O Lato. Vem aqui, vira agora, sem explodir uma missão de dar B. Jones. Não conseguiu? Não. Não, morreu o Jones, cara. Bateu, garante uma aqui. Vai ser levado. O taco acaba caindo também. Henrique, Lato do mal. 3x1 agora. Só sobrou. O balão dele é levado pelo Lato. Vamos ver como a gente trabalha, Rony, em desvantagem agora. Bela trade do Jacaré. Frasão do DJ. Na minha opinião, abrir junto ali vale mais a pena, já que a gente já tá na desvantagem, né? Tradar, não sei se até que ponto seria uma opção boa. Tomou muita kill espalhada ainda, trocamos uma kill só. Batinho. Vem pelo palácio, no volto, dá um contato dele, encontrou alguém. Quero que o jogador tá na cabecinha também, consegue escapar vivo. Das 3 que a gente tomou, é só que conseguiu trocar uma. 2 morreram sozinhos espalhados, né? 4 agora. 3. 3 jogadores morreram espalhados. 5x3 agora, 5x4, bem atrás de volta, do mal. Paga o louco. Pega o cara de lado, finaliza ele de Tech9. Recupera uma AK-47. Porra o Alonjo de onde? Inspiro grudar o Bob-Sight. Leva um, só sobrou o Lato, tudo mal. 1 de HP para o Dudu. Muito difícil, né? Que nem fuso. É que meu Deus do céu. Pode dar bom, hein, cara. Tem o contato do palácio. Vem execução, bem, né? O primeiro jogador, o Henrique conseguiu treinar. Tem um jogador no palácio. A atenção com ele. Vamos ver, o Bartinho tá muito avançado. Vai conseguir passar o Junji. Junji vai escutando o Molotovano, vai virar o jogador brasileiro. Finaliza ele, 3x4 agora. Cai o Dudu, só sobrou o Henrique e o Taco. E a execução nunca foi mesmo. Eu não acredito. É 2x3, Ju. A bomba tá plantada, cara. Existe o mundo. Parecia impossível o round, mas agora parece possível. Aonde você jogaria se fosse o Jacaré, Ju? Cara, eu jogaria um pouco mais rápido pra esse meio. Ele tá confiando muito que os caras vão avançar pelas costas, né? Eu falava, tá? O que você quer que eu faça? Também. Isso com certeza. Ele ia ficar quieto e eu só ouvi. A bomba é do Jacaré. Ele tem que jogar lento, Ju. A bomba é dele. Boa. A bomba é do Jacaré. Taco, no Forest. Vai não. Taco, resolve. Isso. Consegue levar um. Tá te caindo rápido demais. Ele só tira o plant. Deu, deu nóis, deu nóis. Boa, moleque. Toma. Lato, leva um. Vai pegar outro. Não tem que cortar, só que o Bartinho já tá tendo bombicide. A posição do BG é conhecida. Isso, Bartinho. Bart vence o duelo no turno de Mac10. Moleque, Mac10 contra a K, ele vence o duelo, velho. Finalizado o Taco, 3x2 agora. O bombicide da A, é da Godcent, bom plantada. O primeiro aparelho, nós vamos jogar esse round ainda, sem defuse? Não, né? Abre aqui na liga. Partindo. Vai ser o primeiro que consegue derrubar a única coisa que consegue ver os adversários. Só sobrou o B4 a 1S no visto. Ele é esmocado. O Lato vem com a C4 em direção ao bombicide da B. O bombicide está completamente livre. Cara, pegou a AK, tinha informação da Colt, né, Dan? Perfeito, cara. Round nosso. Velho espelho do Dudu, leva os dois. Só sobrou o Johnge. Ele tenta de P2000 e consegue levar um jogador. Pouco jogador o Johnge também, né? Sim. Leva um jogador, cara. Um X3. A gente estava falando ontem de apostar num lugar e ficar de lado, né? Ele ficou literalmente aberto pro lado do meio e do L inteiro, sabendo que o jogador ia vir de lá, né? Porque não tem ninguém fazendo look nessa situação bizarra. Vocês são casados? Sim. E aí, Cels? E aí, Ramai? E aí, Brutes? A gente é casado, né? E aí, Rafael? Boa noite, sejam bem-vindos à Conada GodSense. Dá um gol! Dá um gol! Iiiiih! Leandro Hasson e Marcio Smelly. 3x10, vamos ver. A equipe da GodSense preparando mais um golpes a ajudar B. Juquinha ficou bem feliz com o último. Dessa vez eu conto de novo. Vamos ver o somzinho no bobsite. O Johnge encontrou... Ai, o Johnge comeu a ligação. Tá bom, foi pego. Coenta, trocaram o Dudu. 2x2, né? Não consigo comprar. É trade atrás... É muita bagunça, pô. Só sobrou o Ben. Ou um X2, a bomba é nossa? Vem a GA no Ben. A bomba não foi recuperada. Spama demais. A C4 tá muito à frente da Esboca. Pegou, voltou. Pegou. E voltou bom pra você... Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo até de se esconder. Bem, um X2. Pega o Lato no off-angle. O Lato tava bem, ele tava com HP vermelho. Por isso ele quis jogar no off-angle. E agora é o Taco muito bem. Ele vai abrir, o Taco finalizar. 14x10. Vamos, Taquinho. Vamos, Raquel Imperial. Como é que desce? Para, para, para. 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 Olha esse moleque. Olha esse moleque, mano. Para. Ah, retomamos duas kills no Pisto, cara. 3x3. O jogo é jogado. Henrique consegue finalizar o Pisto. Vai spamar ali. A janela. Jacaré. Polotope na sombra. Tento confiar do Olon. É, tá bom. Tá ótimo. GG. Belíssimo pique do Lato. 15x10. Jones. Segura o spray. Leva os dois jogadores no meio. A equipe da God. Se a gente contou isso, entrar. Vamos, está te dar. Já está bem avançado o Dudu. Conseguiu dar clear ali no... Sanduíche. Vem a flash para o Dumao picar. O Dumao bota a cara na ligação. Vai, botar o Panavante saindo. Ah, meu Deus. Se tivesse achado que tinha outro. É isso. O Dumao já conseguiu dar clear. O Bartim vem com a bomba. O Dumao, apesar de só ter uma Eagle, já está super avançado no mercado. Eu acho que ele ainda leva vantagem contra o DJ. por conta do posicionamento. Está quente a mira dele. Vamos ver se ele consegue garantir a trigésima. E deixar a gente no 1x0 no MD3, né, Juca? Vamos botar no chão. 2x2 agora. Dumao e Bartim. Complicou um pouquinho mais a situação para o Dudu agora. O Dumao ganhou espaço no mercado e voltou para o tapete, pô. Beleza. Olha o Pixie que o Bartim encontra. O jogador é em contrário. Bartim, por favor, valoriza que o Dudu só tem Eagle. Está bom uma balada. Eu vou jogar esse varado, Bartim. Ai, valeu. Jogadores vão explodir em direção ao Bob 7 da B. Mais uma, dá, mais uma vez o Bartim de Mc10. Bom, o Bartim de Mc10. Explodou o jogador todo. A gente explodou a arena. O único que a gente não olhou tinha alguém lá. Que azar. E olha o Taco querendo entrar no Bob 7 da B de novo. O Jogador está tudo muito certo nessa tática. Sim, cara. A gente tem smoke para o CT. O time da Aparecional não está conseguindo counterar. A gente tem... Dessa vez a gente tem smoke para o CT. Vamos ver se ele faz. Compensa mais o Taco vir nas costas do que mandar o time girar agora, né? Não sei. Olha lá. E agora a gente já está um pouco desconfiado disso, né? Eu fiz a leitura do que o Taco ia ler. Só que agora olha o que o Taco fez. Ele não foi para cima, não quis resolver nada mesmo. Só avisou o time. Pegou um pixel muito mais agressivo. Ele vai dar certo. E esse é aquele que o cara só passa olhando rapidão e vai embora, né? Geralmente ele não crava. Olha lá. Segura o spray. Leva um 1x1 agora. Dudu contra a Paunalone. O Bomb será plantado para o L. Paunalone contra o Mal. DuMal não sai do bom, Biju. Gosta? Gosto. Ele sabe de onde vem o jogador, né, DuMal? Quem tem que jogar ali é isso, Luzu. DuMal, pick garante a kill. 16x12. Equipe da God of Cent fecha o primeiro mapa, Juquinha. Boa, tem razão, Juquinha. Bom, falando sobre Ancente, a equipe da Paracionados vem de vitória contra o P-Hope e quatro derrotas antes disso, sendo duas dessas contra a gente. Exatamente. Agora, se a gente parece que é fácil de ir para o meio. DuMal vai receber um flash, bota a cara, leva o Jonge. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com os dois jogadores que estão por ali. Porém, a situação é super vantajosa para a gente, principalmente se a gente tomar essa decisão de ir para a B. DuMal vai ser o primeiro jogador que entrava em Bang, não encontra ninguém. Temos o Ben e o DJ. DJ, espota o Dudu, Dudu garante a kill. Vai olhar o lado e levar o outro jogador na cabecinha. 3x2 agora. A bomba ainda não foi para o chão. O Dudu tomou chapéu, né? Não era nem para ele ali. O Pornaloni viu. Ah, esse espotou atirando varado, parceiro. Tá de brincadeira, pô. 3x1. Pornaloni. Vai cair para as mãos do Lato. E 1x0, o Godzine não sabe ainda desistir. O DuMal vai agressivar no meio. Ah, ele deu muito dano no Jonge, só que a jogada é para o Mob 7 da... Mais uma vez o Mob 7 da livre e a Godzine entrando. Vamos ver. Martim, Mac10. Ele quer, ele quer. Beleza, vai valorizar. Plante no primeiro pixel. Pixel era mínimo, mas ele acabou sendo levado pelo pixel. 3x4 agora, situação desvantajosa para a gente. Dois jogadores com o Gapeno Vermelho. Pouco complicada a situação do Taco. Pouco caiu bem errada, né? Tanto que o Viz matou e não foi nem varado pela Smoke. Obrigado, pessoal do chat que está respondendo as perguntas da gente aqui por causa do delay. 2x0. Bonito, né, Dan? Tem as informações, tem pausa, o porquê que pausou. Qual time pausou, porquê que pausou. Se já voltou, se já não voltou. Henrique vai entrar no combo 6 da B, muito agressivo. O jogador garante a primeira aqui pra cima do Ben. Tem um paladão com a cabecinha. Ele ali, ele dá os dois jogadores. Ele nem queria, tá, Ju? Sim. Ele nem queria. Aí o Bacchão viu com a bomba na mão. Não é que ele vai focado no MF, moleque. Nada mais importa pra ele do que o DEC no MF. Spama a Smoke bastante, dando no MF. Ah, finalmente o Henrique finaliza. Tem cara pra vivo de novo com 1 ou 5 de vida. Beleza, agora a bomba ficou plantado, Ju, que a gente tem um do mal já com o controle do... Templo. Partinho marca MF. Não vem mais ninguém pelas costas. 4x4. Cara, não vão vir, pô. Podemos jogar Uncente, é isso, cara. Cada pontinho aqui não significa muito do mal. Ele pega um jogador, o Lato leva 2. Só sobrou o Jongi. E o Lato garante 3. Cara, no pós-plante, 3x3. A bomba tá... Muito tempo de sol. Partinho mais uma vez. A mesma entrar o Bob-inset dado no certo. Ah, não pode tomar essas 2, 3 kills pro mesmo cara, pô. De pistola. Não pode. A gente não fazia essa troca. Pô, esses rounds bestas que me matam, cara. Fiqueira, moleque. Calma. Vamos voltar agora pra marcar, né? Não teve essa leitura, né, cara? Coralone, abre a contact já pegando do mal. Vamos ficar aqui na tela do Taco, porque eu acho que o Taco pode decidir esse round, cara. Beleza, ele pegou um jogador lá na B. Só acabou sendo levado de lado. Agora a situação é um 3x4. A posição do... Pornalone já é conhecida. Que isso, que bug! Isso! O Jacaré garante aqui o pra cima do Vis. Bora tirar o Caralp. Prendeu o Pornalone, mas eu acho que vale a pena recuar, hein, Juca? Eu também. Demais, cara. É Alp. Ele, quando você quiser repicar, né? Ele precisa abrir aquele pixel. É o único lugar que ele tem pra ir. Eu vim por aqui, que é muito, muito perigoso. 3x3. A outra situação dessa foi convertida no nosso favor. Vamos ver. Bartim agora na posição onde estava do mal. Consegue segurar o spray, pegar o jogador. O João já vem de costas. É finalizado com o Bartim. Tudo nas mãos do Pornalone. Comunicação da PA agora não foi boa, hein? Morreu o DJ de lado. Depois o João já abriu de costas também pro Bartim. E o Bartim que tem na... Puxa, já não dá, moleque. Lata acabou subindo ali no... Na escada do... Na escadinha ali. E perdeu o controle da mira. Ganhou a miragem? Ganhou sim, Pedro. Taco. DJ, segura o spray e finaliza ele. 4x3 agora. Tomou um tiro no peito ainda. Vem, vai agressivar e vai ser levado pelo Dudu. Beleza. 4x2. Só rotacionar para o Bomb 7 da AB. O Dudu tá muito quente hoje, cara. Tá impressionante, pô. Cara, por que que o... Tá bom, beleza. Bom, a... Ia perguntar o que esses caras estão pensando em ir. Mas... Eles foram pro meio, na verdade. Dá pra mostrar que a gente não precisa perder esses jogos que a gente... Fazer muito. Concordo. Concordo. E a gente tem que ter... A gente classificando hoje, a gente vai pedir o dia do PSA. A gente fala pra vocês se a gente vai fazer no nosso... Redes sociais, só seguir lá. Belíssima entrada do Bartinho do... O Bartinho tá com fome, cara. Então. Eu não lembro de ouvir o nome do latinho e não... De forma ruim. É que realmente não tá tendo espaço pra ele jogar, moleque. Perdeu, tá fora. Nessa fase sim, na próxima não. Tem lower. Tem que perder dois pra ser eliminado. Uma vaga só na ESL Challenger Valencia. Valencia, campeonato na Espanha. Beleza. Time é perfeito. Do multicampeão de Major. Acaba sendo levado pelo... O Jones através da Smoke. O Jones aumenta a vantagem pegando o Dudu. Vamos no Bartinho. Não, resolveu voltar. Beleza. Plato. Pegou de lado pelo Vis. O Vis vai espalmar o Bartinho também. Ficou tudo nas mãos do Jack para converter esse x2. Ele acaba errando o primeiro tiro pra cima do Panolone. O Panolone tá cravado. Vai ter que puxar o tiro. O Panolone atira. Onde foi parar o tiro? Bomba defusada. Onde foi parar o balde? 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 Pra poder olhar. A Smoke é horrível. 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 Horrorosa a Smoke. Meu Deus do céu. Que pique. Mas não deu certo. O Jacaré fica sozinho. Um x4. Bora, jaca. Mata aí mais um. Dois, por favor. Beleza. Tá bom. Mata mais um. Vai ficar muito bom, velho. Por favor. Henrique. Mata mais um. Vai dar muito dano econômico. Ai, moleque. Tá bom, tá bom. Tá bom. Dano fundo econômico. Não tem nenhum jogador CT vindo nas costas. O que é uma ótima notícia pra gente. Vamos ver o Dudu. Beleza. Aí todo mundo segue. Rolou até PK, mas não teve jeito. Latinha. Tá bom, achei dois. É um x2. Um x2. Era um x3 e ele pegou. E Rafinha. Muito obrigado pelo sub. Dois meses. Tamo junto, irmão. Lato. Leva mais um. Um x1 agora. Já teve um x3. Dudu mal hoje. Será que a gente vai ter mais um a nosso favor? Desconfia, Latinha. Desconfia. Não, desconfiável. O DJ finaliza ele. 8x7. Aqui a comida é muito barata, velho. Impressionante, velho. Tem burger aqui de 70 reais, velho. Super baratinho. Primo e caro, né, velho? O que se espera desse lugar? Exato. Henrique, consegue garantir a primeira aqui. Porém, o bis levou um também. Troca de arma já, cara. Eu achei que ele ia pagar o louco de faca, velho. Você acredita? Nossa. Dudu. Dudu. Partim. 1x2. Entre os dois. Tentou isolar eles, né? Grudando no muro. Conseguiu. Duplo. Boa. Henrique, consegue levar mais um. Partim. Conseguiu ficar anti-flash. Pornalone garante mais. Por que a mira volta que ele flau? 2x2. Pegou legal. Muita seriedade. Não quero assistir Overpass. É o nosso mapa de escolha. Os caras têm 20% convertidos nos últimos 3 meses. Eu não admito perder esse mapa, Henrique. Pega o bem. Taco. Consegue levar o Pornalone. A gente tem que ficar atento agora com a rotação pelo meio. É o Rolotov. Vai sendo do DJ. 70 pontos de HP. Nice. E o Henrique pega ele. É isso. É ganhar sem confronto. Saiu o cara, hein? A posição do Bartinha ali pelo que tava rolando o Rolano era pra levar dois. Mas tá bom, André. Cara, que time desgraçado. O Henrique sabe onde tá os dois. O Henrique viu o DJ? Viu. 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 Não viu, pô. Não viu. Tá nem mirando nele, pô. Ele viu o cara straifando, ele correu pro lado, pô. Tá doido. DJ. Tá se pegou de lado. Pelo junto, beleza. Caralho, eu fico tenso nesse sound, moleque. O Rolotov do Henrique. Tem aqui pra dar suporte. Tem lá defeito seu companheiro. O spray é perfeito dos jogadores. O Henrique leva os três players. Só sobrou pro Analone. Ele é finalizado pelo Taco. Décimo ponto agora. Do mal. Do mal. Tá bom. Do as kills de graça. 24 kills já no mapa. Botado. Botado. Já avisou. Taco vai pegar o Jonge. Vantagem todo do Jonge no pique. Só que o Taco vence o duelo de M4 a 1S. Olha que loucura, né? Pixel vantajoso pro TR. E AK-47 contra a coach e o Taco vence. Inacreditável, cara. Tá muito bem na partida o Taco. Bem. Vem pelo MF. O Bartim já tem ele na mira. Bem finaliza ele com a miscita proibida. Tem muito de coisa aqui. Azaco. Azaco da God's Sense. Bartim. Levo de onde? Calma. Taco. Consegue comer. O Bom inside leva dois jogadores. O Dudu pega mais dois. Doze a um. Irmão, quer moção, aposta. Teu salário no maior de dez na best365, pô. Quer moção, aposta. Fiz. O Bartim vence o duelo. Cara, até quando eu acho que a mira dele não tá no lugar certo, tá no lugar certo, velho. Tá. Acaba errando tiro no panalone. Vai tomar um pick duplo dos jogadores. Gasta uma HE. Ah, mano. Tá de brincadeira. Pra onde, pô? Ele ia usar o FEI da HE pra passar, será? Não sei. O jogador não chegava nele ali, né? 13 a 11. Perdemos só uma árvoda. Eu fiquei concentrado. Eu não entendi nada dessa compra da porra sonatos, mas eles vêm de jogado de contato, cara. Costuma dar certo contra a gente, né? Jogou de contato, mas dessa vez não. O Henrique e o Lato ficam no time perfeito. O DJ consegue garantir uma kill ainda. O panalone tá cravado de AWP. Não vão picar? Vamos. Vamos picar. O Henrique vai ser levado. Complicou um pouco a situação. Lato tá bem posicionado. Não sei porque ele foi pro pick, mas deu certo. HE é ótima. Capturado o panalone. DJ sozinho, um X3. E a equipe da GodSense chegou. Ao 15º ponto, são 4. Qual o impacto que ele tá tendo no mapa, cara? Do lado do CT principalmente, jogou muito bem. Orgulho do Charlão. É isso aí. E aí, Degão? GG. Confia. Do mal. Gravado no jogador no Tetris. Olha o pixel que esse cara encontra pra garantir sua 30ª. Primeira kill. O mal consegue ajustar a mira pra baixo? Sim. Porém, não há tempo suficiente. O cara com dois caras atirando nele, parece que ele vai ter tempo de matar o jogador. Batida pro primeiro. Vai repicar? Completamente cego. O Ben grudou. O Taco defendia ele. Só o DJ, a equipe da GodSense, consegue, num 2x0, garantir a vaga para o Closer de Qualifier. Parabéns para os meninos, Juquinha. Finalmente um jogo mais tranquilo ainda. A gente merecia, né? A gente merecia. Cara, foi um bom dia pra gente. Tchau. Tchau.